Eita galera, lascou de vez, olha só quem tá correndo atrás do Franklin aqui acelerado todos os quilômetros por hora Com uma bazuca na mão, é o Minion BB, eu não sei o que o Franklin fez pra ele, mas pelo jeito ele deve tá pistola Porque ele tá com uma bazuca correndo atrás do Franklin, a gente já tá correndo há algum tempo E não conseguimos despistar aqui o Minion BB, acho que agora vai dar, espera aí, vamos pular aqui, pula Franklin Bora, 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 toma, ó, conseguimos dar um olé nele, eita, mas o Franklin já tá meio cansado Eita, o que que você quer Minion BB, fala logo de uma vez, a gente tá atrás dessa placa aqui, acho que nós estamos seguros Por que que você tá com essa arma na mão correndo atrás do Franklin? Eita galera, ele soltou a arma, o que que você quer? Fala logo Minion O que? Os seus irmãos coloridos estão espalhados aqui pelo mundo do GTA V e você quer ajuda pra encontrar eles? Por que você não falou logo de uma vez? O Franklin morreu correndo, atravessamos a praia correndo E o Minion BB com uma bazuca atrás da gente, eu não ia parar pra perguntar o que era né galera Mas basicamente ele quer encontrar os seus irmãos Minions coloridos aqui no GTA V E é óbvio que nós vamos ajudar ele, porque nós temos o localizador de criaturas elementais Mas nós vamos fazer uma pequena alteração nele, que ele vai procurar criaturas coloridas Que vão ser os seus irmãos Minions, isso vai ser da hora demais Por isso você aí que quer nos ajudar a encontrar os Minions coloridos Você mesmo, você precisa clicar no botão de gostei, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho Faça isso agora mesmo e vamos atrás dos Minions coloridos Muito obrigado Justice Claudio, você me ajudou muito, valeu mesmo cara Vem Minion, já vamos sair acelerado aqui E olha só isso daqui galera, o Justice Claudio já fez as alterações que a gente precisava E agora Minion, é só eu fazer a boa aqui, eu vou ativar e já vamos localizar o seu primeiro irmão elemental Então bora lá ó, é um, é dois e três E pronto, a primeira localização já foi registrada, vamos colocar aqui no GPS e vamos ver onde é Ih, é muito perto galera, um quilômetro e duzentos metros apenas Nós estamos muito próximos do seu primeiro irmão colorido Minion Isso vai ser da hora, tomara que seja um Minion do bem né Porque tem aqueles Minions roxos que são muito malvados Então, tomara que seja um Minion legal E nós já estamos chegando, vejam só É aqui mesmo, olha só galera, eu já consigo ver daqui Desce daí Minion, vem, 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 vem na correria Olha isso daqui, acabamos de encontrar o primeiro Minion Esse aqui é o Minion verde, que da hora Esse aqui é seu irmão né, desculpa por ter te derrubado Olha só galera, esse Minion bebê vai ficar desse tamanho Que loucura hein, olha só que legal, encontramos o primeiro Minion O Minion verde, muito da hora mesmo Agora vou fazer, eita Agora nós temos um problema O carro tem apenas dois lugares Nós já estamos entre três Vamos correndo, a casa do Franklin não está muito longe daqui Vem na correria todo mundo Vamos até lá pegar um carro off-road Para encontrar os próximos Minions Cuidado aí para não ser... Mas e que foi atropelado Bom, e nós já chegamos até a casa do Franklin Agora é só olhar para os dois lados Antes de atravessar a rua Não vem nenhum carro, pode atravessar Vamos que vamos, todo mundo para dentro Espera aí, não pode entrar para dentro do carro ainda Porque eu tenho que ver onde que está o próximo Minion colorido Então eu vou fazer aqui a ativação do rastreador E depois nós vamos para dentro do carro E bora lá É um, é dois e três E pronto, agora é só colocar a localização no GPS E bora lá Todo mundo para dentro do carro E se você aí quer nos ajudar a encontrar os Minions Se você gosta desse tipo de vídeo Eu preciso que você clica no botão de gostei Eita, esse aqui está a seis quilômetros de distância Então nós vamos ter que andar um pouquinho E eu tenho uma novidade muito importante Para dar para vocês Que é o seguinte Todas as sextas-feiras Às 13 horas e 30 minutos da tarde Eu vou estar fazendo uma live aqui no canal Maurício Moura Eita, peguei o caminho errado E a melhor parte dessa live É que você aí escolhe o jogo que eu vou jogar Isso mesmo, vocês escolhem O jogo que eu vou jogar lá na aba de comunidade aqui no canal Então se inscreve, clica no sininho Porque assim você não perde a notificação da live E você vai poder trocar uma ideia comigo ao vivo, beleza? Galera, algo de errado não está certo O Minion era para estar aqui Pelo que o rastreador mostrou Era para ele estar aqui, mas eu não estou vendo nada Deixa eu ver se essa localização está certa Mas é para estar certo Se vocês veem alguma coisa, vocês me avisam, viu? Vocês dois veem acelerado, rapidão Eita, caramba, velho Eita, ali, ó Ali está o Minion laranja Realmente, acabamos de encontrar o Minion laranja Vem na correria, vamos, vamos E vocês têm medo de água, né? Esses Minions aqui no GTA V Eita, desculpa por ter te derrubado, amigão É o seguinte O seu irmão fez eu vir até aqui para encontrar você E agora vamos ali Cadê o outro Minion? Os Minions sumiu, desapareceu Caramba, eu não sei onde foi parar o Minion bebê Você sabe, Minion verde? Eita Ele estava perdido das moitas Eu não tinha te visto Você estava escondido por aí, né? Olha só, Minion laranja Esse aqui é o Minion bebê Foi ele que fez eu vir atrás de você Então agradece a ele aí, ó Agora já temos o Minion laranja O Minion verde E o Minion bebê Está pronto para o próximo? Sim? Então vamos lá encontrar a próxima localização Em 3, 2, 1 E essa localização está muito perto Então a gente vai ir rapidamente para o local Opa Vamos tomar cuidado com os animais Perfeito E agora vamos ativar o Nitro Se segurem Bom, e agora é só eu descer aqui acelerado rapidamente E nós já vamos encontrar o próximo Minion Olha só Vamos aqui acelerado Eita Eu não sei se eu já tinha vindo aqui Mas eu acho que sim Olha Acabamos de encontrar o Minion rosa E aí, tudo bem contigo, cara? Tudo certo? Olha só o Minion rosa, galera Ele é tão gigante quanto os outros E o único pequenino é o Minion bebê Agora nós já encontramos 3 Minions coloridos E vamos para o próximo? Tem mais? Ih, ele falou que tem mais, galera Bom, vamos para o próximo então É 1 É 2 E 3 Todo mundo para dentro do carro acelerado Vem, 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 vem Todo mundo dentro do carro Rápido, rápido Ih, galera Essa localização está muito estranha Está mostrando lá na Umani Será que o pessoal da Umani Capturou um dos Minions coloridos E está fazendo experiências com ele? Eu realmente não sei Mas nós temos que salvar esse Minion Porque o pessoal da Umani É muito doido Então você aí que quer me ajudar A salvar o próximo Minion colorido Clica no botão de gostei Se inscreve aqui no canal E clica no sininho Que nós estamos indo rapidamente para lá Ih, ha Diretamente para a Umani Eita Os Minions caíram Já estamos chegando até a Umani E muito provavelmente Nós vamos ter que invadir aqui Para conseguir resgatar O próximo Minion colorido Vamos que vamos, pessoal Acelerado todos os quilômetros por hora Ih, ha Eu já vou deixar o carro aqui, ó Virado para lá Porque quando a gente sair com o Minion colorido Muito provavelmente a polícia vem atrás da gente Então vamos lá, hein Vamos rapidamente Abre porta Beleza, beleza Todo mundo em silêncio Porque o pessoal da Umani É tenebroso E se eles verem a gente aqui A polícia já vai virar acelerada Vamos indo com cautela Se vocês verem alguma coisa Vocês me avisam O quê? Não é para olhar para trás? Eita Eita, galera Olha só O Minion preso aqui Doideira Abre porta Vamos, vamos Consegui abrir a porta Vem, vem, vem Bora, Minion vermelho Bora, 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 bora Bora meter o pé aqui Antes que eles venham Vamos, vamos, vamos Todo mundo mexe o pé daqui Rápido Corre, 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 corre Vem, 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 pessoal Eita, galera Minion vermelho estava preso ali mesmo A porta não reconhece os Minions Por isso ela não estava abrindo E aí ele estava preso lá Só que com o Franklin Ela abriu rapidinho Então bora meter o pé daqui Antes que a polícia Venha atrás da gente Vem, vem Todo mundo na correria Eu já vou abrir a porta aqui Abre porta Eita Essa porta não está abrindo Pronto Consegui Dei uma bica na porta Ela abriu Todo mundo para dentro do carro Que o negócio está ficando sinistro Vamos, vamos seus confusos Entrem para dentro do carro Rápido, rápido Eita, galera Eu estou ouvindo barulho de helicóptero Lascou Olha a polícia Já está aqui Eita Cinco estrelas de procurada Atrás da gente Nós encontramos Quatro Minions Coloridos E agora vamos dar aquela fuga Insana da polícia Se você aí Quer nos ajudar A fugir da polícia Já comenta Eu ajudo Maurício Clica no botão de gostei Se inscreve aqui no canal Que agora eu vou fugir da polícia E levar os Minions Para um local Completamente seguro E se você aí Gostou desse vídeo Já sabe, né Clica num desses outros vídeos Que está aparecendo Agora mesmo Aqui na tela